Se a Nascar vai para o México em 2025, acho que a tendência é que a Indy fosse também, né? Não, não é isso que vai acontecer. Mas é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre Indy no México, né? Se é uma possibilidade ou não, sei que é a semana aí da final do campeonato, mas honestamente eu estou tão desanimado depois que aconteceu em Milwaukee que eu acho que nem vale tanto fazer uma prévia aí sobre o que vai acontecer, honestamente só uma hecatombe mesmo das grandes que vai tirar o título do Alex Palum, né? Por mais que seja oval e tudo mais, é pouco ansioso pela final desse ano. E eu resolvi pegar um assunto que teve talvez um tempo de vida curto em Milwaukee, que foi a questão do Pato Oward, né? O Pato Oward, ele vence a corrida do sábado e é um momento ali meio curioso, imagino, porque vinha numa semana meio polêmica do Pato por conta do embrólio aí que ele teve com o Mark Miles, que é o atual CEO da Indy, um bom tempo já trabalhando como CEO da Indy, que enfim, basicamente vários jornalistas ao longo da semana, né? Especialmente lá do Indianapolis Star, mais especificamente o Nathan Brown, né? Do Indianapolis Star, perguntou sobre o Pato, né? Sobre a corrida da NASCAR que foi anunciada no México para 2025, é um passo muito importante que a categoria vai dar para a internacionalização, né? Já tem tido bons movimentos aqui e ali, né? Em termos de licenciar a marca, de atrair pilotos diferentes, como a gente teve aí o Kivet, o Kobayashi, caras internacionais correndo na NASCAR, isso está sendo bastante bacana. E agora talvez um passo importante vai ser sair dos Estados Unidos pela primeira vez em muito tempo para correr no México. E aí o Pato falou, né? E vários outros caras olharam e falaram, né? Inclusive Alex Palu, rivais e tudo mais, falaram de que realmente não faz sentido que a Indy não corra no México. Mas isso acabou gerando uma outra polêmica, né? Quando o Mark Miles fala que o Pato não era tão popular quanto o Adrian Fernandes e tudo mais, sendo que é um caso curioso já que o Pato tem inclusive mais seguidores que a própria Indy nas redes sociais. Mas enfim, é disso mesmo que a gente está precisando, né? A gente está precisando correr no México. Eu acho que assim, o Pato não é um cara que nasceu ontem, não é um cara que surgiu ontem na Indy, é um cara que está aí há bastante tempo. E eu entendo a frustração, é frustrante pra caramba, né? O Pato ser um piloto com a relevância que ele tem nos Estados Unidos, ver a NASCAR fazer um trabalho muito melhor, inclusive com o Daniel Soares que não chega a ser um cara em destaque na NASCAR da forma que o Pato é na Indy. Mas acho que hoje em dia a Indy tem várias coisas pra melhorar. Eu acho que na real toda a questão da pandemia, né? Eu sei que é complicado a gente ficar culpando uma pandemia, né? Basicamente três anos depois da reabertura geral das coisas. Mas a realidade é que a Indy ela precisou meio que dar alguns passos atrás pra dar passos à frente. E que a gente tem também as nossas dúvidas. Assim, eu imagino que o Roger pens que era a pessoa ideal pra estar com a Indy naquele momento de pandemia, mas eu não sei se ele é a pessoa ideal pra avançar e tudo mais, e pra trazer gente nova que possa pensar diferente. Então eu acho que a Indy hoje ela tem que buscar especialmente fidelizar algumas das praças novas que trouxe pra eventualmente alçar voos maiores. Porque convivemos que não temos patrocinadores batendo na porta da Indy assim doidos pra levar a Indy pro México. Eu acho que se isso acontecesse, se você tivesse um patrocinador, investidor interessante, disposto a ajudar nessa empreitada, seria tudo mais fácil. Mas eu acho que por enquanto a Indy ela tem outras tarefas. Trazer um carro novo. Pô, a gente tá tanto tempo já com esse carro, né? O DW12 tá aí há tanto tempo, e depois teve o kit aerodinâmico de 2018, mas enfim, é muito tempo com o mesmo carro. Então eu acho que a Indy precisa priorizar isso antes. Fidelizar também o sistema de charters, que tá perto de ser aprovado, e acho que vai ser também um passo importante aí pra estabilização da categoria. Melhoria, inclusive, das próprias corridas, né? E de atrair mais pessoas pras próprias corridas. A gente viu um público legal em Milwaukee, a gente viu um público legal em Iowa, e eu acho que conforme você tentar fidelizar e trazer mais gente pros autódromos, é um passo bom pra primeiro você fincar o pé e depois você buscar coisas diferentes, você buscar outros territórios. Porque eu acho que a partir do momento que você começar a se levar de forma mais profissional, como esses passos estão sendo dados, né? Pra realmente acontecer, aí vira uma questão de tempo também pra você conseguir alçar esses voos, né? A NASCAR é uma categoria que, claro, sempre focou muito, talvez, no fato de ser americana, né? E ser americana demais, mas acho que em algum momento eles olharam e entenderam que eles precisavam, que eles tinham potencial pra mais e poderiam dar voos diferentes. E é isso que tá acontecendo, né? E de pensar fora da caixa e, enfim, trazer as coisas que a NASCAR tem trazido nos últimos anos, né? Como foi o caso aí da corrida de rua de Chicago, agora essa corrida no Hermanos Rodrigues, então, enfim, eu sei que parece tudo muito lógico e é realmente incômodo você pensar que a gente, às vezes, não pensa fora da caixa pra algumas coisas, mas é honestamente uma categoria que tem muito que melhorar antes de tentar embarcar numa viagem pro México que pode resultar num prejuízo muito maior do que um lucro. Então é isso aí, galera. Essa é uma reflexão de hoje aí sobre esse tema, né? Eu não queria deixar ele passar antes aí da off-season. Semana que vem tem vídeo sobre o campeão, seja ele Alex Palu ou seja ele Will Power, né? Que seria algo bem surpreendente. Mas, enfim, a gente faz um panorama aí do que vai acontecer em Nashville na próxima semana. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de hoje. Até mais. Tchau. 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 Tchau.